Nubuloso Escolher 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 Correr 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 Todo 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 Igreja 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 Frio 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 Procur 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 Canto 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 Círculo 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 Um Um Negócio Um Negócio Um Negócio Um Negócio Nubuloso 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 Escolher 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 Correr 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 Todo Todo Igreja Igreja Frio Frio Procurar Procurar Canto Canto Círculo Círculo Um negócio Um negócio Programador 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 Escriturário 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 Porquê 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 Local Na rede Internet Local Na rede Internet Local Na rede Internet Noite 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 Importam 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 Poupar 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 Ninguém 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 Torcer 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 Escorregar 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 Programador Programador Escriturário Escriturário Porquê? Porquê? Local na rede internet Local na rede internet Noite 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 Importam Importam Poupar Poupar Ninguém 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 Torcer 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 Escorregar Escorregar Imagina 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 Rota 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 Roda Rocha 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 Veículo 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 Cheio 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 Boa 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 Já 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 Retorna 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 Dissaport 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 Lado Lado Fora Imagina Imagina Rota Rota Rocha Rocha Veículo 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 Cheio 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 Boa 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 Já 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 Retorna 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 Dissaport 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 Lado Fora Lado Lado Fora Cultar 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 Estrada 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 Queimar 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 Enquanto 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 Boa 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 estúro 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 como 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 inventar 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 caro 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 irmão 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 coltar coltar estrada estrada queimar 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 enquanto enquanto bola 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 a futuro a futuro como 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 inventar 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 caro 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 irmão 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 soldado 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 precisar 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 Amarelo 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 Poucos 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 Longe 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 Ocance 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 Pressa 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 Período de Férias 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 Claro 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 Ganhar Ganhar Soldado Soldado Precisar Amarelo Amarelo Poucos Poucos Longe Alcanço 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 Pressa Pressa Período de Férias Período de Férias Claro 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 Com licença 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 Serviço, 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 capacete, 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 capacete. Importante. 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 Acima. 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 Fresco. 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 Fraco. 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 Ator. 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 Pintura. 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 Solidou. Com licença. Com licença. Serviço. Serviço. Capacete. 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 fresco, fraco, fraco, ator, ator, pintura, pintura, sólido, sólido, pared, 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 honesto, 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 convite, 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 Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Mudança 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 Refeição 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 Atrás 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 Pogás 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 Seco 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 Pared Pared Honesto 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 Convite 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 Mudança Mudança Refeição 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 Você 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 Seco 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 Fumaça 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 Engenheiro 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 poema 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 esquerda 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 presidente 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 cavalo 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 planeta 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 vezebol 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 vestido 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 selvagem 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 fumaça fumaça engenheiro engenheiro poema 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 esquerda 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 presidente 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 Cavalo Cavalo Planeta Planeta Vesibol Vesibol Vestir Vestir Selvagem Selvagem Pipa 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 Frente 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 Enel 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 A principal A principal A principal A principal Névoa 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 Cuidado 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 Castanho 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 Borda 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 Desperdício 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 Vejo 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 Pipa Pipa Frente Frente Anel Anel A principal A principal Névoa Névoa Cuidado Castanho Castanho Borda Borda Desperdício Desperdício Vejo 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 Banco 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 Cartão Pestal Cartão Pestal Cartão Pestal Cartão Pestal Com 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 Respeito 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 Nascermos Aconselhar 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 Eu 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 Tigre 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 Opinião 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 Ocultar 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 Banco Banco Cartão Pestal Cartão Pestal Come Como Respeito Respeito Nascermos Nascermos Aconselhar Aconselhar Eu Eu Tigre Tigre Opinião Opinião Ocultar Objetivo 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 Nuvem 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Cibonete 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 Mês 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 Segurança 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 D D D D D D Colcar 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 Lançar Colcar 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 Objetivo Objetivo Nuvem Nuvem Em linha Rita Em linha Rita Cibonete Cibonete Mês Mês Segurança Segurança D D Colocar Lançar Lançar Plantar Plantar Enigma 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 Perú Questão 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 Teste 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 Estude Estude Ouvir 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 Lado Lavo 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 Enigma Enigma Peru Peru Questão Questão Teste Teste Senhorita Senhorita Passar 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 Estude Estude Ouvir Ouvir Lavo Lavo Morando 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 Diligente 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 Mandar 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 mei 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 tamanho 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 nave espacial nave espacial nave espacial naovo espacial Nave espacial Aqui 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 Simples 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 Relaxar 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 Vender 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 Memorando Memorando Diligente Diligente Mandar Mandar Mãe Mãe Tamanho 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Aqui 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 Simples 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 Relaxar 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 Vender Vender Somente 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 Febre 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 PINISTA SOURO 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 GRAPHICUM 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 REMÉRIO 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 IMPLORAR 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 SOLITÁRIO SELITÁRIO DESCOBREIR 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 RETÁNGULO 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 SOMENTE SOMENTE Febre Febre Pinista Pinista Choro Choro Gráfico Remédio Remédio Implorar Implorar Solitário Solitário Descobrir Descobrir Retângulo Retângulo Fazer compras Fazer compras Fazer compras Construir 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 cientista 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 maio 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 pargar 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 poluits 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 por sorte por sorte por sorte por sorte esta noite esta noite esta noite esta noite esta noite ao longo ao longo ao longo ao longo flutuador 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 Fazer compras Fazer compras Construir Construir Cientista Cientista Meio Meio Pagar Pagar Poluir Poluir Por sorte Por sorte Esta noite Ao longo Ao longo Flutuador Flutuador Coçar 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 Rosa 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 Fritar 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 Metade 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 Comunicar 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 Facto Informação Artista 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 Construção 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 Outro 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 Rosa Fritar Fritar Metade Metade Comunicar Comunicar Facto 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 Informação Informação Artista 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 Construção 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 Outro 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 Balb 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 Quiluroso 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 Para 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 Mestre 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 Neve 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 Sem 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 Viagem 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 Caso 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 Tornar-se 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 Balde Balde Durante Durante Queiloroso Queiloroso Para Para Mestre Mestre Neve Neve Sem Sem Viagem Viagem Caso Caso Tornar-se Tornar-se Introduzir 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Perigoso 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 Som 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 Sombrio Clique 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 nas proximidades motorista 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 linha 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 verifica 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 anjo 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 introduzir introduzir desenho animado desenho animado perigoso perigoso sombrio sombrio clique clique nas proximidades nas proximidades motorista 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 Verifica Anjo Anjo Dragão 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 Aviante 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 Rainha 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 Difícil 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 Avião 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 Acontecer 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 Exame Isam 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 Soussour 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 Rabo 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 Estranho 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 Dragão Dragão Aviante Aviante Rainha Rainha Difícil Avião 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 Acontecer Acontecer Exame Exame Soussour 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 Rabo Rabo Estranho 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 Luta 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 Temperatura 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 Homem de Negócios 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 Abelha Ebaña 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 Fliis 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 Ter 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 Esqueço 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 Ilha 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 Dinheiro 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 Ferrovia 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 Luta Luta Temperatura Temperatura Homem de Negócios Homem de Negócios Abelha Abelha Feliz 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 Ter 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 Esqueço 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 Ilha 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 Dinheiro 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 Ferrovia 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 Cozinhar 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 Senhor S.N.O.R. S.N.O.R. Senhor Ciência 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 Parque 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 Significar 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 Brinquedo 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 Próprio 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 Venha 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 Clube 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 Estrangeiro-me 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 Cozinhar Cozinhar Senhor Senhor Ciência Ciência Parque Parque Significar 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 Brinquedo 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 Próprio 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 Venha 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 Clube Clube Estrangeiro-me 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 Deitar-se Deitar 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 Sonolento 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 Plástico 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 Falhou 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 Classe 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 Proprietário 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 Surpreendente 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 Aceita 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 Cidade 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 Histórico 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 Deitar Deitar Sonolento Sonolento Plástico Plástico Falhou 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 Classe Classe Proprietário Apessoalento Proprietário C würde Proprietário Surpreendente Surpreendente Proprietário Proprietário Surpreendente buttons Proprietário Cidade Histórico Histórico Famoso 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 Tesouras 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 Baixa 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 Porcento 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 Ampla 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 Buraco 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 Ásia 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 Salt Seguro 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 Querida Famoso 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 Tesouras Tesouras Baixa Baixa Porcento 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 Ampla 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 Buraco 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 Asi Asi Ásia 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 Asi Asi Saltar 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 Seguro 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 Querida Querida Nome 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 Excelente 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 Adorável 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 Nublado 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 Sepultura 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 Briante 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 Cumprimentar 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 Erros 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 Diferença 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 Sentir 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 Nome Nome Excelente Excelente Adorável Adorável Nublado Nublado Sepultura Sepultura Briante Briante Cumprimentar 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 Sentir. Solta. 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 Através. 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 Distrito. 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 Fogo. 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 Volta. 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 Azul. 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 Lento. 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 Programa. 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 Tipo. 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 Cão. 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 Solta. Solta. Através. Através. Distrito. Distrito. Fogo. Fogo. Volta. Volta. Azul. Azul. Lento. Lento. Programa. Programa. Tipo. Tipo. Cão. Cão. Mensagem. 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 Deixei. 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 Juntos. 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 Criança. 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 Indiano. 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 Perna. 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 Segredo. 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 Castanário Local Friado 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 Mensagem Mensagem Deixei Deixei Juntos Juntos Criança Criança Indiano Indiano Perna Perna Segredo Segredo Questionário 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 Local 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 Friado Friado Estar 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 Elétrico Calendário 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 Dentista 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 Qualquer Qualquer Coisa Qualquer Coisa Qualquer Coisa Qualquer Coisa Qualquer Coisa Qualquer Coisa emprestar emprestar postar 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 aguarde 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 clássico 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 atividade 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 estar estar elétrico 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 calendário 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 at e emprestar e emprestar e o e Postar Aguarde Aguarde Clássico Clássico Atividade Atividade Tijela 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 Toque 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 Pacear 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 Conjunto 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 Osso 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 Advogado 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 Nevado 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 Oi 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 Partida 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 Toque Pacear Pacear Conjunto Conjunto Osso Osso Advogado Advogado Nevado Nevado Oi Oi Partida Partida Perder Perder Leve 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 Seu 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 Violento 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 Amiga 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 Sopa 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 Nós 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 Regão 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 Passado 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 Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Banulho 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 Leve Leve Seu Seu Violento Violento Amiga Sopa Sopa Nós Nós Região Região Passado Passado Eu mesmo Eu mesmo Barulho Barulho Especial 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 Natureza 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 Em 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 Resistente 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 Árvora 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 Tulescópio 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 Milho 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 Símbolo Orgulhoso 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 Máquina 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 Especial Especial Natureza Natureza Em Em Resistente Resistente Árvore Telescópio Telescópio Milho Milho Símbolo Símbolo Orgulhoso Orgulhoso Máquina Máquina Velozes 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 Branco 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 Bolo 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 Coração 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 Além disso 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 Alimentação 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 Favorito 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 Ciclo 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 Chevoso 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 Treze 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 Velozes Velozes Branco 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 Bolo Bolo Coração Coração Além disso Além disso Alimentação 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 Favorito 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 Ciclo 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 Chevoso 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 Treze Treze Aduz Aduzent Aduz 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 Olá Lida 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 Voluntário 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 Piloto 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 Ventoso 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 Inteligente 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 Reciclar 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 Logista 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 Pópto 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 Ausente Ausente Olá Olá Lida Lida Voluntário 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 Piloto 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 Ventoso Ventoso Inteligente Inteligente Reciclar 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 Logista Logista Pópto 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 Suave 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 Conectar 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 masculino terra 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 sudável 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 ovum 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 internet 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 acreditam 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 a a a a do sol, suave, suave, com deitar, com deitar, todo o mundo, todo o mundo, masculino, masculino, terra, terra, saudável, saudável, ouvo, ouvo, internet, internet, acreditam, acreditam, brilho do sol, brilho do sol, e, 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 mover, 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 sorte, 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 brilho do sol, 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 br Lugal Ainda 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 Mailambient 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 Salve 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 Rápido 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 Shampoo 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 I I Mover Mover Sorte Sorte Meio Bebed 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 Lugal Legal Ainda Ainda Meio ambiente Meio ambiente Salve Salve Rápido Rápido Shampoo Shampoo Uralha 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 Espaço 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 Ensolarado 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 Lição 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 Museu 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 Impressionar 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 Lua 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 Evento 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 Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Personagem 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 Orelha Orelha Espaço Espaço Ensolarado Ensolarado Lição Lição Museu Museu Impressionado Impressionar Lua Lua Evento Evento Mercado Mercado Personagem Personagem Corredor 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 Ponto 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 Pozo Attack Você E Plus Introduc Pack Assist Subtrair, subtrair, subtrair. Tráfego, 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 escorrendo. Escorrendo, escorrendo. Engraçado, 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 engraçado. Inseto, Inseto, Inseto. Onec de neve. Onec de neve. Onec de neve. Onec de neve. Corredor. Corredor. Ponto. Ponto. Deus. Deus. Prejuízo. Prejuízo. Subtrair. Subtrair. Tráfego. 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 Escorrendo. Escorrendo. Engraçado. Engraçado. Inseto. Inseto. Boneco de neve. Boneco de neve. Cedo. 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 Forte. 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 Girson. 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 Bem-vinda. 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 Bem-vinda Sair 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 Empurrar 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 Manter 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 Clima 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 Enviar 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 Fábula 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 Cedo 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 Forte Forte Gerson 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 Bem-vinda 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 Sair 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 Empurrar 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 Manter 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 Clima 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 Enviar 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 Fábula 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 Biblia 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 Bilhete Exposição 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 Shopping 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 Berato 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 Parece 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 Escritorio Escritório Escritorio Escritório 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 Chão Chão Sobrevivência 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 Bravo 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 Biblioteca Biblioteca Bilhete Bilhete Exposição Exposição Shopping Shopping Barato Barato Parece Parece Escritório 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 Chão Chão Sobrevivência 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 Bravo Diretor 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 Eutronicum Eutronicum Soul Seul Esposa 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 Hamburger 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 Sugerir 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 Relatório 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 Ordem 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 Rico 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 Exemplos Exemplos Exemplo Exemplos Exemplos Diretor Diretor Eutrónico Eutrónico Saúde Saúde Esposa Hamburger Hamburger Sugerir Sugerir Relatório Relatório Ordem Ordem Rico Rico Exemplo Exemplo Obrigado 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 Manhã 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 Usualmente 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Novo 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 Obedecer 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 Quadra 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 Lirio 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 Rir 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 Lembrar 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 Obrigado 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 Amanhã 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 Usualmente 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Novo Novo Obedecer 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 Quadra Quadra Lirio Lirio Rir 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 Lembrar Lembrar Liri Lirio 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 A CIDADE NO BRASIL